Olá, irmãos e irmãs! Estamos iniciando mais um programa, uma palavra para o seu dia. Quero agradecer a todos que nos acompanham diariamente, mandam suas mensagens, que fazem parte desse canal de evangelização. Obrigado a você que se inscreveu, você que também indica esse canal para que outros possam se inscrever, possam também fazer parte das nossas orações diárias, dessa meditação da palavra, enfim, de tudo aquilo que é produzido com muito carinho. Quero que você venha comigo novamente neste sábado, pedindo a proteção de Nossa Senhora para as nossas vidas, para o nosso Brasil, nosso mundo, mas de uma maneira bem particular e pessoal para as nossas famílias, os nossos queridos, esses que estão mais próximos de nós. Vamos pedir que Nossa Senhora nos visite nesse dia. Hoje é sábado, estamos iniciando esse final de semana. Eu quero que ele seja um momento de bênçãos para a sua vida. Então, pegue a sua Bíblia e hoje nós vamos meditar o Evangelho de João, capítulo 21, versículos 20 ao 25. O texto diz assim, Quando Pedro viu aquele discípulo, perguntou a Jesus, Por isso, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Por isso, divulgou-se entre os irmãos que aquele discípulo não morreria. Ora, Jesus não tinha dito que ele não morreria, mas, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Este é o discípulo que dá testemunho destas coisas e as pôs por escrito. Nós sabemos que seu testemunho é verdadeiro. Ora, Jesus fez ainda muitas outras coisas. Se todas elas fossem escritas uma por uma, creio que nem o mundo inteiro poderia conter os livros que seria preciso escrever. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos juntos meditar a palavra deste dia. Meus irmãos e minhas irmãs, o texto de hoje é retirado da conclusão do Evangelho de João. Por isso, ele finaliza dizendo que Jesus fez muitas outras coisas e se fosse tudo escrito, nem o mundo inteiro seria capaz de absorver todos os escritos. Vejamos. Quando nós olhamos para esta figura de Pedro, que está a caminho com Jesus, nós vemos que é um homem muito curioso. Pedro é um discípulo especial e nós nos assemelhamos muito a Pedro. Porque Pedro é esse que fala, que toma iniciativa, que muitas vezes Jesus chama a atenção dele e hoje não é diferente. Eles estão a caminho e Pedro se volta, voltando-se, olha para trás e vê que João, discípulo amado, como é chamado, aquele que inclinou a sua cabeça perto do, no peito de Jesus e perguntou lá na última ceia quem é que vai te trair? Esse também está a caminho. Pedro questiona o porquê da sua presença naquela caminhada. Jesus diz, se eu quero que ele me acompanhe até o fim, o que te importa? Como é interessante essa colocação de Jesus, porque quando nós estamos numa caminhada como irmãos, muitas vezes nós questionamos a participação, a presença, a influência, sendo que aquelas pessoas vivem quase que uma vida dúbia. Ah, dentro da igreja eu sou assim, todo piedoso, quando eu saio da igreja eu acabo cometendo os meus pecados, começo a falar das pessoas e você diz, está vendo? Lá dentro da igreja age daquela forma, agora que fora age assim. E Jesus está nos chamando atenção. Quando nós prestamos atenção para a vida dos outros, quer dizer que nós não estamos prestando atenção para a nossa vida. Então, nós devemos olhar mais para a nossa própria vida pessoal, familiar. E Jesus diz, se eu quero que essas pessoas me acompanhem até o fim, o que te importa? Jesus não está sendo grosseiro, está sendo realista. O que te importa se tem alguém lá na sua igreja, no seu grupo de oração, que não segue os padrões que você acha que são os ideais? O que te importa se ele participa ou não? Bom que participe. Por quê? A nossa caminhada, a nossa busca de Deus, nós trazemos conosco todos os nossos dons, as nossas habilidades, o nosso conhecimento, aquilo que nós fomos vivendo enquanto aprendizado para a nossa vida, mas também trazemos as nossas fraquezas humanas, trazemos os nossos pecados, as nossas faltas e muitas vezes isso nós queremos que fique escondido. Não é mesmo? E aí Jesus, com tranquilidade, eu vejo sempre essa serenidade no semblante de Jesus. Por que é que você se incomoda com isso? Olha para você, olha para os seus, tente buscar mais pessoas para caminhar conosco e é assim que nós vamos nos tornando verdadeiros discípulos de Jesus. Não olhando para as fragilidades das pessoas, mas olhando para os dons, para as habilidades, para o potencial que cada um tem. Todos nós podemos nos ajudar um ao outro. Agora, se nós nos olhamos negativamente, aí nós vemos que ninguém acrescenta nada à vida de ninguém. Santa Teresa de Jesus olhava para as suas irmãs e via sempre as habilidades e ela sempre procurava salientar as habilidades de cada uma das irmãs que moravam com ela. Hoje, vamos fazer esse exercício dentro da nossa casa. Ao invés de ficar criticando a esposa, o esposo, os filhos, os netos, seja quem for, procure as habilidades que cada um tem. Que dom que essa pessoa tem? Ah, olha, a mãe tem o dom de cozinhar bem, o pai, inclusive, ajuda a mãe na cozinha, lava a louça, ajuda a limpar a casa, enfim, cada família com as suas particularidades. E eu gostaria que você participasse também desse momento escrevendo a sua mensagem. que cada um na sua família tem como habilidade enquanto dom recebido de Deus. E vamos fazer desse momento um momento bonito de oração. Que Jesus possa tocar no seu coração nesse dia. Que Nossa Senhora cubra com o seu manto de amor a sua família, proteja de modo especial desta pandemia. Que você possa viver em paz, viver no amor e aproveitar esse momento de convívio com aqueles que você ama e que também te amam. Evangelize conosco porque evangelizar